Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo a gameplay do Resident Evil 2 Remake com o Ray Trace que a Capcom anunciou agora há pouco no Capcom Showcase no Summer Game Fest de 2022. O jogo vai estar rodando na RTX 3080 Ti em 4K, tudo no máximo, lindão. A gente vai estar vendo se faz diferença ou não. Para você que tem uma RTX e que ainda não jogou o jogo, vale a pena você habilitar o Ray Trace também e jogar esse que para mim, sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogo de 2019. Então já se inscreve aí no canal, não importa se você se inscreva porque a gente continua trazendo esse tipo de conteúdo. Vira membro aqui no YouTube, R$2 só para ajudar, segue na Twitch para acompanhar as lives, na Trovo também. Dá uma olhada na nossa planilha de promoções do AliExpress, tem muita coisa muito barata lá, muito mais barata aqui no Brasil. E qualquer outra coisa que você for comprar, link na descrição, Amazon, Terabyte, tudo que você comprar nos links do canal, você vai estar ajudando. Sem mais delongas, vamos lá conferir como é que está o Resident Evil 2 Remake com o Ray Trace. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Então vamos lá pessoal, primeiramente, como a gente está no PC, vamos dar uma de pecista. Vou mostrar aqui para vocês a exibição. Gráficos. 4K, nativo. A minha placa só tem 12 GB e está pedindo 15 GB ali. Está com o FidelityFX Super Resolution em Ultra Qualidade. Eu vou estar capturando no OBS. Talvez perca alguns quadros, não tenho certeza. Joguei aqui no PC no monitor Ultra Wide e ficou ali a placa de vídeo em cerca de 80%. Aqui também estava isso sem o OBS. Vamos ver como é que vai ficar. Qualquer coisa eu ligo aqui o MSC After Banner para a gente dar uma conferida. Eu vou jogar o início da história do Leon, porque é um início muito bem feitinho, né? Então tem aquela iluminação lá na parte do posto e tal. Acredito que ali dê para a gente dar uma olhada melhor em como é que está o Ray Tracing nesse jogo. Vamos lá. Nossa, mano! Que Ray Tracing é esse, mano? Cara, se você está empolgado com Resident Evil 4 Remake, cara, já vai largando o like aí para ajudar a compartilhar o vídeo aí naquele grupo maroto que eu sei que você participa aí de discussões de games. Olha esse Ray Tracing, cara. Que isso, cara. Ray Tracing é a tecnologia do futuro, hein, galera? Nossa, mano! Vai ser um hambúrguido, deve estar gostoso, né? Calma aí, mano, calma aí. E aí, você tem que ficar forte, ok? Não se torna a medo lá fora, certo? Sim, você tem isso, certo? Se você friozando por essas coisas, vai se sentir que eu fico em mim. Eu vou atacar alguém, mano. Oh, vamos lá. É só se torna bem. Rei Tracing é a pista, igual ao do Forza. Atropelou a Cheryl. Não, 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 não. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olha o Leon aí. Caralho, esse início do jogo é simplesmente incrível, cara. É muito maneiro. Cara, eu tô muito empolgado com esse Resident Evil 4, cara. Porque pode ser que a gente tenha um Resident Evil 4 bom. Sem a estátua do Anão Gigante. Por favor, Capcom. Sem o Anão também, se possível, né? Olha o Leon. Cara, a dublagem perfeita, né? A dublagem com o disco à face do personagem, cara. Coisa raríssima. Hoje em dia. Já era raro também em 2019, né? Quando o jogo foi lançado. Então, estamos aqui. Com o Lion. Olha ao redor. Uma coisa que eu percebi é que esse jogo é muito melhor pra você jogar no teclado e no mouse. Eu joguei Resident Evil Village no controle. Mas aqui, eu joguei um pouquinho antes aqui, né? O quarto sobrevivente. Que eu nunca zerei, não gosto muito dessas campanhas mercenários. Mas é muito melhor você jogar no... No... No teclado e no mouse. Bom, vamos dar uma olhada aqui na chuva, né? Eu lembro que a gente vinha na chuva e ele ficava molhado. Olha lá o casaco. Encharcou, né? Mas... Preço da Gasol de 2019, ó. E vai ter também o Resident Evil Village, né? E em terceira pessoa agora, né, cara? Foda. Foda. Vamos ver a iluminação. Ray Tracing em tempo real. Vamos ver como é que tá saindo a 3080 Ti. Em 4K. Fazendo 72%. Processadorzão, filho. 90 graus o Ryzen 5900. É uma pica, né? Mas também tá tudo fechado aqui no quarto. É sem o ar-condicionado ligado. Olha a iluminação. Ray Tracing em que você fala que é ruim, ó. Essa parte no original era toda em CG, né? Era mais ou menos essa parte, né? E eles botaram esse pedacinho aqui pra gente jogar. Nossa, mano. O que será que tem aqui, mano? Eles dão um movie aí que ele falava pra Claire, né? Cara, esse jogo é uma obra de arte. É absurdo, cara. Ah, estragou tudo o Leon, cara. Acertar o tiro aqui nessa porra é difícil, né, cara? Morreu? O boneco não morre, né? No Resident, cara. Isso é foda. Olha a iluminação aí, cara. Eu, sinceramente, eu lembro que já era tudo muito bom. Já era tudo muito bom, mas... Se você tiver uma RTX aí... Hoje em dia também as placas da AMD, né? Porra, dá pra comer essa pizza aí, hein, Linho? Se você tiver uma placa da AMD também, hoje em dia... A RDNA 2. Você pode usar também o Ray Tracing. Em tempo real. Cara, é... E eles adicionaram também no Resident Evil 3. Então, se você não jogou um dos dois aí... E joga, que vale a pena. Mesmo tendo gêmeas e cachorrão... Vale a pena. Tá vendo? O que? Ó. você pode me agradecer depois, quando estamos seguros de brua caralho, esse início é foda, galera clare, clare Redfield, você vive aqui? não, estou procurando meu irmão, ele também é um copo bom, é uma boa coisa que nos encontramos, não sei o que esperar mais caralho, estou muito empolgado com Resident Evil 4 Remake eu acho que vai ser um jogão, cara espero que eles melhorem algumas coisas, tem muito pouco para melhorar aqui, mas sempre dá para melhorar espero que eles coloquem coisas novas, movimentos novos, o Leon é meio durão e tal, é muito bem feito, mas sempre dá para melhorar, eu acredito que eles vão melhorar sim, porque é o Resident Evil que fez mais sucesso, que vendeu mais, que revolucionou o mercado de jogos, introduziu praticamente essa câmera em cima do ombro que hoje porra, todos os jogos do sonismo usam né, então, porra, acho que os caras tem um carinho muito grande com o Resident Evil 4 eles não vão zoar igual eles zoaram 3 não porra, todos os cidadãos, por causa da cidadão da cidade vocês são advogados para levar o município de Raccoon City policial free comida e alimentação médica serão disponíveis para todos os que precisam oh meu Deus, isso é tão incrível policial não é muito mais longe, eles vão saber algo sim, mas... o que se nós somos os únicos, o que não há sobreviver? não há sobreviver não há sobreviver é um grande cidade tem que ser tem que ser parece que estamos indo a partir de aqui tá vendo o caminhão do gordo tá vendo o caminhão do gordo estamos vivendo caló, sai, sai, sai caló, sai, sai não há eu não posso Ai que ele machuca o braço, que ele fica com o braço machucado, né? Caralho, olha a qualidade disso, cara. Olha a qualidade cara, não é por aqui não né, eu não lembro. Caralho, é muito bem feito galera. A gente precisa ter botado um caminho maior né, pra percorrer e tal. Caralho. 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 Caralho, e fizeram aquele filme com aquele Leon maconheiro né cara. Né cara, com aquele Leon frouxo, maconheiro. Caralho, aquilo ali foi... Meu Deus do céu cara. Explore o ambiente. Que paute. Caralho, foda demais né cara. Tem alguém aqui? Cara, quantos jogos... Foda. Dá pra serem feitos assim né cara. Uma pena que não queiram fazer. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui já, porque essa parte aqui tem uma iluminação muito maneira. Caralho. Caralho, olha isso cara. Olha isso. Com água né. Falta no revolvível. Qual que está aí? Eu. Entendi. Qual que tá aí? Não tem, wyoo. Caralho... Você ganhou isso. Hum Sala de imprensa Muito bem feito né cara Jesus Olha isso cara Eu vou te sair Me ajuda Por favor Me ajuda Me ajuda Eu tenho Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Jesus Christ O cara chega num lugar, o cara é policial, treinado, acontecendo um monte de coisa estranha, o cara tá cheio de medo, tá apreensivo, coisa que falta nos jogos hoje em dia, né, os bonecos são tudo super poderoso, lacrador, né. Eu não lembro se ele dá pra... sair por aqui agora. Jesus! Eles estão em todo lugar! Ih, pegou? Já matou? Ah não. Tomei um mordidão. É pra mim mirar aqui no controle assim, pra eu mirar, né. Pra mim é foda. Oh Marvin, agora é só você. Tomando um mordidão, vai virar zombi. Beira. Eu tenho certeza que você fez o que você conseguiu, Leon. Tem alguém que sabe o que começou? Não tem uma dúvida. Mas, honestamente, tudo que você precisa saber é que esse lugar vai te comer vivo, se você não está cuidadoso. Sim, eu era suposto que começar na semana e eu tenho uma chamada para ficar de longe. Eu gostaria de vir aqui mais rápido. Você está aqui agora, Leon. É tudo que importa. Tá lá, botando lá. Ok, lieutenant. Focou de roupa, né? Ok, pronto. Espero que você possa encontrar um caminho fora dessa estaciona. Aquele oficina que você conheceu antes, Elliot. Ele pensou que esse passagem segredo poderia fazer o trigo. Isso é uma boa notícia. Nós podemos chegar a um hospital. Não, não, eu não sou a prioridade aqui. Lieutenant, eu não vou deixar você aqui. Eu estou dando um ordem, rookie. Você salvou você primeiro. Eu vim com você, mas eu só vou deixar você. Agora, você vai precisar disso. Eu não posso tomar... São saberes de luz, né? Se você ver uma dessas coisas, uniforme ou não, você não hesita. Você vai sair. Você vai sair. Olha a voz, cara. Perfeito. Sim, senhor. Perfeito, cara. Perfeito. Os personagens, cara. Caralho, é absurdo, cara. Os caras fizeram um trabalho... Absurdo nesse jogo. Faca de combate. Uma coisa que eles poderiam melhorar no novo é o combate. Se eles botassem um combate parecido com o The Last, quando você pega a arma, né? A facada para finalizar. Tipo assim, vem com a faca, ele dá uma mãozada assim e já finaliza. Essa facada do Resident Evil é muito ruim, né? Sempre foi muito ruim. Galera, eu vou ficar por aqui. Isso aqui é só para a gente dar uma olhada, bater um papo sobre o Resident Evil. Quero saber o que vocês estão achando disso tudo. Vocês estão achando que a minha empolgação vai se tornar frustração quando o jogo sair? Eu acredito sinceramente que não. Também quero ver o Village em terceira pessoa quando aparecer. Não vou zerar de novo porque eu já zerei. E se vocês quiserem ver o Resident Evil 3 também com o Ray Tracing, eu acho que não vai ter tanta diferença assim. A gente traz também o Resident Evil 3 com o Ray Tracing para bater um papo aqui. Então, não esquece de deixar o like para fortalecer, é muito importante. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal. Segue a gente nas lives. Dá uma olhada na nossa planilha. Entra no nosso grupo de promoções. Tem muita coisa bacana, a gente está postando coisas diariamente lá. Principalmente para a galera que tem PC, está valendo muito a pena. Dá uma olhada nos preços do AliExpress. E tem muita placa de vídeo também que o Terabate está fazendo promoção bacana. Então, fica de olho. Beleza? Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui!